Não perca! No aniversário da Real Veículos, o grande festival de vendas deste fim de semana! As ofertas que marcaram época a preços e condições incríveis! Entre nesta festa! Últimos dias da promoção com IPI Zero! Planos em até 72 vezes sem entrada! Primeira parcela para 60 dias! Não perca! Somente neste fim de semana, o grande festival de vendas da Real Veículos! 46 anos de tradição e inovação!